Saúde! Saúde! Saúde, pessoal! Oi, mano. Hoje já tá... Tá muito foda, velho. É, mano, sexta-feira. A gente tem que aproveitar, né? Mano, a gente... Nossa, velho, ficou... Desculchei, velho. Velho, a gente tem que ver isso aqui. Que que foi? Justin Bieber e a própria Vardina. Nossa! Não, mentira! Que mais que tem aqui? Não, a gente tem que ver isso aqui, velho. É um bom remédio. É, claro. Ah, mano, sempre fez bem bonito. É, pra gente ter ruim. É, mano. Mano, isso aqui, Otávio. O que? Velho, ele virou angry! Mano, eu tive um... Meu Deus! Tive angry, velho. Estivinha ali, não dá, velho. Não, não é de sentido... Vai acabar com a carreira dele, né? Calma aí, deixa eu ver o meu... Deixa eu ver o meu... Heróis preferidos de Carlos famoso. Ó, Luciano é Hulk, mano. Deixa eu ver, mano. Ó, da hora, tá. Ó, da hora, tá. Luciano, Luciano curtiu o Hulk aqui. Tá ligado, filho lá. Tá bom? Ah, que apresenta o programa aqui. Tá ligado, mano. Só precisa falar que notícia, mano. Nunca tem nada de interessante. Aqui, ó. Aqui, ó. Mr. Castro tem mais um filho. Mano, quando eu mostrar, eu quero ver novidade, né, mano? É, mano. Porra. Mano, valeu. Dois solar, né? E esse pedaço? Quem vai comer? Quem vai comer? Tô cheio, mano. Pode comer, pode comer. Pode comer, pode comer. Pode comer, pode comer. Ah, tá bom, mas eu como. Como? Pô. O que foi, cara? Quem fez comer um pedaço de pizza? Mano, você falou que podia comer, eu peguei. Você não conhece a palavra de gentileza? Ah, você falou que podia, o que eu posso fazer? Mano, você acha que isso pode? Não, você não pode. Mano, eu acho que eu tenho que comer. Como assim? Como assim? Não é igualdade. Pode? Não, eu não vi mais. Vocês falam aqui. Calma, mano. Ah, eu vou comer então, mano. Mano, eu vou falar aqui. Sai daí, você não vai. Calma aí, vai. Vamos resolver isso como homens. Homens de verdade. Vamos então. Bora. Não, 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 não. Desliga essa música de gato. Não! Por que? Ai! Oh, 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 oh. Qual é o pedaço de desligar a música? Oh, sim, você vai ser só por causa da pizza. Mas o pedaço é meu e vai ser uns hitp. Esse pedaço é meu e não desliga, mas é a música. Ah, é a música que tá escondendo? Não, vai se esconder acesikes. Não, isso também. Velocco é meu. Não, mano. Chega. Não desliga não. Velocco é meu. Ah, eu andei o dedo. Não, vai ter um pedaço. Eu ia me dar sa... Mano, eu passo que eu faço que eu sei muito foda sobre essa escada aí. Ah, quero ver. Vai. Beleza, vou falar de trás, hein. Quero ver. Ótima, mano. 3, 2, 1, vai. a e 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